Foram 60 motoristas reunidos com a administração para discutir um decreto publicado em janeiro. No documento, o transporte individual privado de passageiros é autorizado com o cumprimento de normas como uma pólice de seguro para o motorista e também o passageiro, registro e emplacamento do município de Rio Claro, pagamento de imposto sobre a prestação do serviço, o ISSQN. Motoristas e alguns vereadores contestaram as condições exigidas. Antes, a prefeitura precisava conhecer a realidade do motorista de Uber, conhecer a realidade do trabalhador e esse contato eles nunca tinham tido. E essa reunião foi a primeira reunião, por incrível que pareça, entre executivo e uberistas. O primeiro pedido e que já foi atendido foi a prorrogação do prazo de inscrições para os motoristas interessados. Agora, a documentação pode ser providenciada até o dia 14 de março. Este motorista garante que algumas taxas exigidas pela lei aos motoristas em outras cidades são cobradas da empresa Uber. A gente está sendo muito onerado, muitas taxas, complicações para fazer o cadastramento, então acaba totalmente viabilizando o serviço. O emplacamento também, que seria da questão da placa C do município, para provar que o motorista é do município. Eu acho que não tem necessidade, porque fazendo o cadastramento eu já vou ter que provar que eu sou do município. O procurador-geral do município explica que a administração aguarda a entrega de um ofício com as reivindicações dos motoristas. Ficou consignado na reunião que virá por forma escrita essas reivindicações, como eu já disse, com relação à prorrogação nós já aceitamos, e as outras serão analisadas no prazo de 15 a 20 dias, sempre lembrando que o intuito da administração é que o passageiro seja protegido. A regulamentação do Uber está sendo discutida também em Brasília. Um projeto de lei aprovado pela Câmara dos Deputados foi levado para o Senado e lá foram adicionadas 20 emendas. Agora o documento precisa ser votado novamente na Câmara dos Deputados. Com a aprovação da lei federal, é possível que sejam necessárias mais modificações na legislação feita aqui no município. A partir do momento que for sancionado pelo Presidente da República a lei federal, ela terá que ser respeitada e a nossa legislação terá que ser adaptada à lei federal. Porém, nós achamos na nossa avaliação, no dia de hoje, de que a nossa lei vai ficar mais ou menos parecida com o que vai ser o texto final da lei federal. O município vai fiscalizar o serviço de transporte de passageiros e não regulamentar mais. A regulamentação vai ficar a cargo agora do Congresso Federal. Você vai sair de casa e você tem... Ah, está chovendo. Vamos fazer o quê? O táxi, para um trabalhador, às vezes, fica um pouco caro, dependendo do... Então, ele acaba utilizando o nosso serviço. O nosso serviço traz muito benefício para a cidade.